A JSL abre vagas para motoristas sem experiência. Essa é sua oportunidade. Eu vou te mostrar agora o passo a passo para você estar fazendo a sua inscrição. Bom, meus amigos, é muito fácil, tá? Você vai acessar o Google aí no teu celular, no seu computador e vai digitar isso aqui, ó. Alô, motorista empregos, tá certo? É o primeiro site. Alô, motorista empregos, tá? Você vai acessar, certo? Chegou no nosso site, tá bom, pessoal? Esse site que tá ajudando muita gente, né? E aí, aqui todo dia a gente atualiza as vagas, né? Então tem vagas com, sem experiência. Basta você dar uma olhadinha, tá bom? E aí a gente tá procurando essa aqui, ó, certo? Vamos clicar. E aí é com você. Por quê? Porque você vai ter que ler tudo aqui. Pra onde que é, tá? Qual cidade, o que precisa, tá certo? Tem tudo aqui. Leu tudo bem direitinho? Viu que tem interesse, né? Vai fazer sua inscrição. Somente isso. Sem nenhuma complicação, tá certo? É só seguir o passo a passo. Boa sorte. As últimas vagas. Então já corre. Vai no Google. Digita Alô, motorista empregos no Google. Certo, ó. E corre.